A palavra de vida eterna O Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62 Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu, as raposas tem tocas e os pássaros tem ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Jesus disse a outro, segue-me Este respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos Mas tu vai anunciar o reino de Deus Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei Senhor Mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares Jesus porém respondeu-lhe Quem põe a mão no arado e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Jesus chamou pessoas de todas as classes sociais De todos os estratos da vida das comunidades E continua chamando Ele não rejeita ninguém Mas todo chamado de Deus É um jogo com a liberdade humana Deus não força Deus oferece as condições Muitas vezes Ele que provoca Chamando diretamente Outras vezes É aquela sede que vem dentro da pessoa Que vai atrás de Jesus E diz, eu quero seguir-te Sair do acomodamento Desapegar-se Dos laços afetivos Todas essas coisas Deus nos pede Mas alguém me disse Mas será que Nosso Senhor está sendo muito duro? Quando alguém dizia Eu preciso enterrar meu pai A expressão forte de Jesus Pode ser bem entendida Quando a gente escuta alguém que diz assim Eu quero seguir a Jesus Depois que Meu pai morrer Minha mãe morrer Não é Que estivesse na hora do enterro Não É um caminho que a pessoa precisa percorrer Caminho de seguimento Seguimento sério de Nosso Senhor Essa é a estrada que Deus nos propõe Cada um de nós vai ter que confrontar De uma forma ou de outra A sua liberdade Com o chamado de Nosso Senhor É palavra de vida eterna Amém Que estivesse na sua liberdade